Bom, meninas, esse é o primeiro modelinho que eu vim mostrar pra vocês. Esse aqui é o Cropet Stair, ele é assim, um tom mais neon, né, de verde lima, e tem esses detalhes sem seprim aqui. Temos em duas cores disponíveis. Mais um croppetzinho pra vocês, dessa vez o croppet é esse aqui, o Catarina. Ele é um tecido viscose, tem 4% de elastano, então ele fica muito bem e também não tem transparência. Pra quem ama croppetzinho com colinha alta, temos esse modelinho aqui, que é o Croppet Cecília. Esse aqui também é um tricô motal, estica super bem e não deixa a roupa ficar transparente e fecha até o tamanho 41. Croppet de frio também temos por aqui, tem esse modelinho aqui, que se chama Ocutão Doce. E ó, a manquinha dele é assim, ó, bem focatinha, super confortável e é muito quentinho isso aqui, esquenta muito bem. Pra quem ama o Tonte Rossi, é um modelinho mais simples também. Temos esse croppet de parpa aqui, que é a coisa mais perfeita desse mundo. Eu simplesmente tô apaixonada. Ele tem essa manquinha bem um pouco mais soltinha e deixa bem quentinho também, esquenta muito bem. Colça de inferno também temos por aqui, né, nesse tempo, uma hora tá sol, outra hora tá frio. O pão é carantiló com duas peças, uma mexe calor e a outra de frio. Então tem essa pulsinha aqui, que tem esse pelinho aqui, ó, que esteja mais charmoso. Tem essa textura, que deixa a polça muito mais chique também, né. E essa polça aqui é a nossa polça princesa, tem em três cores disponíveis, vou deixar aí pra vocês. E ela fecha também até 1,44 tranquilamente.